Como é que tu lida com o fato de as pessoas Poderem usar a tua arte Pra te contradizer e falar Ah, faz melhor aí, ah, tua arte também é uma merda Critica todo mundo e aí Mas isso acontece o tempo todo Mas o que, qual é Existe uma contradição nesse cara, ele não enxergou alguma coisa Ou é isso aí mesmo Não, o cara A contradição qual é Isso é uma coisa que eu ouço muito Ah Você tá metendo palma na Madonna Vai lá e faz melhor Eu falei Aí eu respondo, quando eu respondo Eu falo assim, mas eu não preciso, eu não sou cantor Eu não sou Madonna Eu não sou artista Eu não preciso fazer melhor Pra você saber se um prato Uma lagosta Você precisa ser cozinheiro Pra você saber se o prato tá gostoso Você precisa Você precisa morrer Pra trabalhar como coveiro Não Mas aí quando tu faz a tua própria arte Isso, e aí E o cara vai lá e fala Ah, mas a tua arte é uma merda também Ok Falou Porque existe uma noção de que o cara que critica Ele tem que fazer melhor Todo cara fala que o crítico é um músico frustrado Né, todo mundo fala isso Ah, você é um músico frustrado Ah é, sou? Então tá aqui um vídeo Eu tocando aqui De improviso com a Patrulha do Espaço Num show sem ensaio Toma Aí Porque o cara tá muito atrelado A noção de sucesso E não só de fazer a coisa Ele acha que pra tu poder falar Tu tem que fazer sucesso E não simplesmente tocar É Independente do sucesso ou não Exatamente Faz o sucesso Que nem quando eu meto o pau No som da Anitta Que é uma das piores coisas que existe Na história da humanidade Ah é? Vai fazer o sucesso que ela faz? Claro que não Pra que eu vou fazer o sucesso que ela faz? Pra quê? Não, cara Por que que tu acha que ela é Uma das piores coisas que aconteceu? Musicalmente falando Das músicas são Horríveis Assim É 100% de aproveitamento zero As músicas são horríveis Ela não canta nada Shows dela são pavorosos A apresentação que ela fez Do rock and roll Foi uma das coisas mais constrangedoras De todos os tempos E É uma artista que tem Uma assessoria Que fica bombando O tempo inteiro Os grandes portais de comunicação Com o tipo de sucesso Que ela não tem Mas por que que cola na sociedade? A sociedade vai no show A sociedade clica no play A sociedade clica no vídeo dela no youtube Isso não Sim, uma sociedade que não raciocina É o que? Entendi Mas por que que cola? Por que que ela faz sucesso? É porque a sociedade tem um nível baixo? Nível baixo eu não digo de Questões Anitta não faz sucesso Anitta é famosa Existe uma diferença muito grande Entre sucesso E fama Anitta é famosa Por que? Ela é famosa Porque ela entendeu Que Pra ela Essa estratégia De ficar bombando Notinhas O tempo inteiro Das coisas que ela faz Tatuagem De anos No cu Tatuagem no cu Esse tipo de coisa Estátua De cera No museu de Madame Tussauds Que é um lugar absolutamente decrépito Quem já foi sabe Tá falido Ah Eu fui convidada Pra ser jurada Do The Voice mexicano Quando a gente sabe muito bem Como funciona Esse tipo de Convite Como funciona Você faz um agrado Você faz um agrado Pra organização Em que sentido? Entenda agrado Como você quiser Entendi Isso aqui Então Ela não faz sucesso Ela é famosa Mas tu viu O documentário dela Que tem Netflix Que mostra Eu não tenho Netflix em casa Eu não quis colocar Porque se eu colocar Netflix em casa Ou qualquer outra coisa Aí eu não saio de casa Porque tu vai ficar vendo? Lógico Vai ficar puto as coisas Não Porque eu sou absolutamente fascinado Por documentários Ah tá Ela tem bastante Mas tem um dela né Que mostra Sim eu já falei Já me falaram E tipo assim Tu vê o documentário E tu meio que Tu entende que Porra Ela é uma profissional Muito dedicada Ao sonho que ela teve Independentemente da qualidade Que ela possa Ou não ter Isso tu consegue enxergar nela? Não Porque quando você assiste Um documentário O documentário Ele tem um roteiro Quem Quem Bolou o documentário? É Provavelmente é a chapa branca Não vai mostrar o Mas é Como é que Tem acesso a verdade? Se todas as informações Que a gente tem sobre artes Vem Você nunca tem acesso a verdade Ao âmago da verdade Chegou-se muito próximo Disso com aquele documentário Do Metallica O Some Kind of Monster Sim Ali Ali você vê que tem Que tem uma Tem algo genuíno Sendo mostrado Porque não tem como Você fazer o documentário Do que quer que seja Sem você mostrar O lado negativo E a Anitta Ela é tão esperta Que ela mostrou Esse lado negativo Mostrou ela brigando Com as pessoas Mostrou ela dando Um chilique e tal Por que? Só que quem 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 financiou Esse documentário? É ela Eu vi E tipo assim Me inspirou no sentido De Porra No sentido do trabalho De seguir O que eu quero fazer E botar uma ética De trabalho em cima Isso foi Mas o trabalho É o mínimo Que você tem que fazer Porque você quer alguma coisa Então mas isso ela tem Ela trabalhou Tu dá esse ponto pra ela Ela teve um sonho E chegou lá Bicho A Larissa Que é o nome verdadeiro dela Se ela não trabalhar Aí que ela vai continuar Sendo Larissa Claro Mas nem todo ser humano Tem a capacidade De trabalhar Pra chegar nesse ponto Tudo bem Mas quando você trabalha Que não é nada mais Que a sua obrigação E você E você trabalha E você tem Dinheiro suficiente Pra investir Nesse trabalho Porque Existe um romantismo Das pessoas acharem Que Ah eu Eu sou um artista maravilhoso Eu não tenho que investir Dinheiro em mim mesmo Eu tenho só Eu tenho só que ser descoberto Não é mentira Ah mas a banda Pagou Pra abrir Show de não sei quem Numa turnê Ok É assim mesmo É assim mesmo Então assim Quando as pessoas falam Ah mas a Anitta Ela trabalha Cara ela não faz mais Que obrigação Se ela pretende Deixar de ser a Larissa E ser a Anitta Ela tem que trabalhar Ela tem que investir dinheiro Claro Ela tem que comprar Um monte de coisa Tem que comprar espaço Agora da onde vem Esse dinheiro Aí é de cada um Mas é aquela história Que ela Ela não tinha nada E ela seguiu A tradução dela Aprendeu a cantar Aprendeu a dançar E foi descoberta E chegou lá Isso é balela Balelaça Balelaça Já existia A indústria Capitou E O que a indústria Viu nela E por que ela Especificamente Pra jogar ela Lá nesse lugar Agora Talvez ela tenha Uma capacidade De persuasão Muito grande Pra obter Esse espaço Imagina E aí E aí E aí E aí E aí